Olá, bom dia pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês essa excelente oportunidade, um apartamento muito bonito, muito bem decorado, de muito bom gosto, requinte. Esse apartamento está localizado no 16º andar, aqui bem ao centro da cidade. Ele possui roupeiro, três suítes, rebaixamento de gesso, quatro máquinas de ar-condicionado, uma linda vista para a cidade. Você está procurando um apartamento novo, tudo preparado, com armários. Esse apartamento tem um bem-estar fantástico. Entra em contato, venha conhecer, agende uma visita. Ele é todo em porcelanato, os portais todos laqueados. Realmente, um muito bonito apartamento. Aqui está preparado para um escritório. São três suítes, mas esse está preparado com armário, mesa, máquinas de ar-condicionado. Esse apartamento foi preparado para o cliente residir. Ele é um buraco, colocou tudo do bom e do melhor. Realmente, para quem está procurando um apartamento de qualidade, no centro da cidade, essa é a oportunidade. Aqui nós temos a varanda gourmet, toda com armários. Uma janela de vidro, uma cortina de vidro. Na verdade, ele abre e fica bem ventilada. Toda com as luzes de um led. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vou apresentar para vocês agora a Academia do Condomínio. É muito grande, um espaço perfeito. Você não precisa se preocupar em sair da sua casa para poder manter a forma. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto